Frutos da gentileza Você já experimentou os frutos da gentileza? No mundo em que vivemos, as pessoas parecem armadas umas contra as outras. Saem as ruas medrosas e nem sempre os gestos de gentileza se fazem presentes. Conta-se que um empregado de um frigorífico na Noruega, certo dia, ao término do trabalho, foi inspecionar a câmera frigorífica. Inexplicavelmente, a porta se fechou e ele ficou preso dentro dela. Bastaram alguns segundos para sentir a temperatura com seu peso absoluto. Situação indescritível. Congelamento rápido. Chocante. A temperatura em torno de 10 graus abaixo de zero foi mais do que sentida em graus. Ela tinha um peso físico e comprimia fisicamente. O funcionário bateu na porta com força, gritou por socorro, mas ninguém o ouviu. Todos já haviam saído para suas casas. Impossível que alguém o pudesse escutar. O tempo foi passando. Debilitado com o frio insuportável, ele já se preparava para morrer. Que morte tola, pensava ele, prisioneiro em uma câmara frigorífica. Imagens da família, dos amigos, passaram-lhe pela memória. O que podia ter feito e não fez? O que não deveria ter feito e agora se arrependia. Depois de gritar, de recordar, ele se rendeu. Nada mais a esperar, senão a morte. Terrível por congelamento. O frio parecia-lhe quebrar os ossos, congelar o sangue nas veias. Dolorido, penoso. Então, de repente, a porta se abriu. O vigia da empresa entrou na câmara e o resgatou, ainda com vida. Depois de salvar a vida do homem, houve quem tivesse a curiosidade de saber por que ele fora abrir a porta da câmara frigorífica, desde que isso não fazia parte da sua rotina de trabalho. E o vigia explicou, de forma simples. Trabalho nesta empresa há 35 anos. Centenas de empregados entram e saem daqui todos os dias. Ele é o único que me cumprimenta ao chegar pela manhã e se desperte de mim ao sair. Hoje pela manhã, ele disse quando chegou, bom dia. Entretanto, não se despediu de mim na hora da saída. Aguardei um tempo, pois pensei que ele tivesse se metido em algum trabalho extra. Contudo, como os minutos fossem se somando, de forma rápida, deduzi que algo estava errado. Fui procurar por ele. A câmara frigorífica foi um local que me acudiu à mente pudesse ele estar. Foi assim que o encontrei. Como se vê, gentileza deixa marcas especiais nas criaturas. Um gesto repetido todo dia, simples, e que, ao demais, deveria ser nossa marca registrada de boas maneiras, salvou a vida de um homem. Aquele homem era diferente de todos os demais. Ele fazia a diferença na vida do vigia que ficava ali, horas e horas em seu posto de guarda. Isso nos diz que o bem sempre faz bem a quem o pratica. Pode ter um retorno rápido, como no fato narrado. Pode ser algo que somente o tempo demonstrará. O importante a se registrar é que a pessoa gentil cria ao seu redor um halo de tal simpatia que contagia os demais. Não esqueçamos disso e promovamos a gentileza em nossa vida. Existem pequenos, simples gestos que dizem muito da nossa formação moral e interferem positivamente em muitas vidas. Por isso, cumprimentemos as pessoas e incorporemos ao nosso vocabulário frases importantes como Desculpe-me Olá, como vai? Obrigado Por favor Palavras simples Palavras mágicas Para criar um ambiente de harmonia Nos locais mais diversos Experimentemos Aliás Palavras Nossa Amém.